Você que é aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, conhece o Record Summer, que fica aqui na Orla do Guaíba, um quiosque especial próximo da usina do gasômetro, que a gente tem a honra e a satisfação de receber os nossos telespectadores, pra conversar, pra bater um papo, pra participar das entradas ao vivo. Hoje quem está lá é a repórter Natália Sattler, que recebe a dupla de irmãos Bruno e Breno, que são talentosos e estão desbravando aí a música sertaneja. Quero voltar a conversar agora mais uma vez ao vivo com a Natália. Será que rola mais uma música pra gente, Natália Sattler? Ah, rola, Pinzão. Tô aqui com o pé que é o leque, daqui a pouco os guris vão tocar de novo. A gente vai saber um pouquinho mais da agenda deles, Pinzão, porque ó, fevereiro recém começou e eles já estão com a agenda lotada, tem 13 shows, é isso, Bruno? Isso aí, Natália. Essa agenda de fevereiro, o mês do carnaval, né, meu irmão? Estamos aí com 13 datas, temos Porto Alegre, temos Canela, né, Thomas, Boteco do Bil, hoje nós vamos pra Guaporé, a galera de Guaporé comparece lá, hoje o bicho vai pegar com os irmãos lá. Litoral também, né? Litoral também, estaremos no bar do Yuri, em Bé, a galera que estiver na praia lá, cola com a gente. O Kish 75, nosso irmãozão aí que está sempre nos ajudando, né, a cidade de Gravataí, cola com a gente lá. O que mais, meu irmão, temos aí? Garibaldi também, Garibaldi, Bento Gonçalves, né, a Serra sempre nos recebe com muito carinho. Mas fala pro pessoal seguir nós lá no Instagram, lá que dá pra acompanhar melhor, saber exatamente onde que a gente vai estar, né? No Instagram, a gente lançou a agenda lá no Instagram, é arroba oficial Bruno e Breno, oficial na frente ali, oficial Bruno e Breno, né? Isso aí, né? E olha, pra quem quer contratar vocês pra fazer um show aí, animar a festa, como é que faz? Pode ser pelo Instagram também, né, tem o link ali, tem um contato, né, para show, mas 993-54-1174, 993-54-1174. Agora deixa eu conversar rapidinho com o Breno aqui, porque eu fiquei bem curiosa, eles nos contaram na nossa última entrada, que faziam parte de uma banda de pop rock e fizeram essa transição. Foi bacana essa transição pra vocês? Ah, foi tranquilo, é como a gente falou ali, a gente sempre gosta de música, né, independente de qual estilo que quer, né? E eu era baterista, né? Mas mesmo assim a gente sempre gostou de, eu sempre gostei de tocar vários instrumentos, né? Então essa transição ali foi natural, assim, né? Porque era uma coisa que a gente já fazia, né? Em 2012, a gente já, junto com a banda, a gente já tinha começado já o projeto com a dupla, né? Beleza, então vamos de música! É isso aí, vamos lá, vamos tocar! Então tá, vamos repetir ela aí pra decorar? É nesse clima de Bruno e Breno que a gente se despede de vocês, desejando uma excelente, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. Você fica agora com o Fala Brasil, mais notícias do nosso estado no Balanço Geral, a partir das 10 para o meio-dia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um bom final de semana, tchau!